É dia de feira Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra comprar comigo Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra levar comigo Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Mas eu não sou autorizado e quando o rapaz chega eu quase sempre escafo Quem me fornece é que ganha mais, a clientela é vasta, eu sei Porque os remédios normais tem sempre, amenizão a pressão Amenizão a pressão, amenizão a pressão É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra comprar comigo Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra levar comigo Tô vendendo ele